Música Oi gente, é Paz da Senhora, aqui quem fala é a Sofia Vitória E eu tô muito feliz, gente, por quê? Porque acabamos de finalizar a gravação de mais um projeto que eu fiz com essa pessoa É uma collab, gente, e ficou lindo demais Uma pessoa linda maravilhosa, que vale ressaltar, amém? Mas ficou incrível E o nosso desejo, como jovem, como igreja, é que essa canção, através desse vídeo, possa... Essa atmosfera que nós criamos aqui, possa ser a mesma atmosfera que vai invadir a sua casa, o seu carro, o seu quarto Onde quer que você escute, onde quer que você veja Que essa canção leve essa atmosfera Porque lembre-se, debaixo de atmosferas proféticas, o que você fala tem o poder de suceder Aproveita, é uma música sobre congregacional, né Sofia? Sim, é bem congregacional, é bem pras pessoas cantarem na igreja Sabe aquele grupo de jovens, adolescentes que tem nas igrejas? Eu acho que... eu acho que não, eu tenho certeza que é muito legal vocês cantarem Porque fala sobre o avivamento de Deus, fala sobre você querer mais a presença de Deus Então eu acho muito importante você ouvir... Quando lançar, óbvio Mas eu acho muito importante você... você que é líder dos jovens aí, roga essa música Aproveita e já segue a Sofia em todas as plataformas digitais Com Sofia Vitória e eu com Arthur Calazans E é só agradecer a MK, a gravadora que mais uma vez investiu nesse projeto, né Sofia? Sim, sim A nossa gravadora que sempre tem nos abençoado Amamos MK, toda a equipe, Sadraque, o Samuel, que é um cara que nós amamos muito Top das galáxias E aqui essa banda incrível aqui, muito obrigado a todos Então gente, a gente tá aqui com essa banda maravilhosa, né Sofia? Sim Muito obrigado, a gente tá aqui fazendo isso tudo lindo pra vocês Porque a MK não para! Uh! Tchau!